O que é isso aí galera? Bem-vindos aqui a Dali para Aquedismo, estamos em Boituva nesse domingo, o dia tá bonito pra caramba, a próxima vítima a se jogar do avião, 4km de altura, é o Diogo, malucado, tranquilo, tranquilo mesmo, não é verdade, não né? Quero ver a hora que abrir a porta, 4km de altura, jogada a 200km por hora de queda livre, tá de boa? Legal, quem que vem com você? Minha noiva, e aí moça, tudo bom? Bem-vinda! E aí vamos lá! Música 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 Parabéns de saltão Música De volta pro planeta Terra e um pedaço só, vivinho E aí, qual que foi? Fui ou não? Melhor do que você pensava? Muito bem, né? É? Não, mano, eu tenho que 0 a 10 Meu filho foi de bola É o seguinte, você veio com a sua namorada Pense em alguém que nos veio Pense em algum brother, algum parente Pense em alguém que está aqui e você está de paraqueles de cama Meu irmão, estou feliz Estou esperando Não vai ficar vendo a TV com medo, né, mano? Uma vezinha para saltar, né? Valeu, seu Jão Valeu, galera, é isso aí, que é da livre Valeu